E ae RF3, é medley de bandida, cuzão? Então vamo assim, né? Tá ligado? De segunda a sexta-feira, nóis tá no peão, certo? Essa aqui é te ver o pesadona só pras bandida do toque, tá ligado? Sabe por que é assim, ó? Segunda a segunda, nóis tá numa luta pra sobreviver Dá um trampo, canto funk, foco na batalha com fé pra vencer Minha coroa tá comigo, sabe do meu corre, da mina tosou Agradeço mãe pelos conselhos e só a senhora tem o meu amor Vai, vários bicos sujos que desacreditou, não contava uma fé Hoje chora, vem do nóis, passando as vandaca no toque, nóis não tá a pé O sofrimento que eu passei, levei de aprendizado e segui adiante Já passei por muito maremato, agora eu quero tirar do tsunami Então joga no peito da mãe, que aqui nóis desenrola Eu já guardei o golpe e sapão, chamei no grau com a meiota Porque a mina é enjoada, então joga a dart na cara Fazendo o vácuo na reta, chamando o grão na lombada Então joga no peito da mãe, que aqui nóis desenrola Eu já guardei, tá ligado, R? Então, se é de segunda a sexta-feira Deu sexta-feira, aciona as parceira pro peão E vamos como bandidona no toque, tá ligado? É assim, ó, ó Finalmente chegou sexta-feira E no zap é só nem minhas parceira Porque hoje nó vai pra zoeira Caí na barra a noite inteira Põe o kit, fica bem cheirosa Me zuneira o doce e mola Hoje eu deixei o salto de lado Pra poder acelerar a meiota Então põe os foguetes na pista Na garupa logo a minha amiga É mais ideia, é mais idonia Eu no piloto e ela a mochilinha Acelerei na marginal Então pra placa tá normal Nós tá chaveando tudo No rolê na capital Cê pô viu, passa mal Ligou a preta, paga um pau Mas aquele que me guia Me lidou de todo mal Mas aquele que me guia Leleu, la-la-la-ya-la Leleu, la-la-la-ya-la É as meninas do toque Apelidada de mantaca Leleu, la-la-la-ya-la Leleu, la-la-la-ya-la No toque a mãe desenrola Roletando nas quebradas Leleu, la-la-la-ya-la Então, aciona as parceira Tá ligado? Já acionou? Já acionou F3 Tá ligado? Aciona aqui assim, ó Ó, ó Olha as bandida Mandraka descendo A favela em cima da taigueira Do lado a parceira Mó breque tirando De giro com a F8 Tu senta É macha aí Cê macha roleta Quebrada, esqueça dos problemas Quer pilota seus malis Espanta então Em cima disso Eu já fiz essa letra Então vai Então desitoca As nave linda Põe as buchuda na pista Sem cap, sem placa É jet de bandida Põe as buchuda na pista Sem cap, sem placa É jet de bandida Então vai, vai, vai Então desitoca As nave linda Põe as buchuda na pista Sem cap, sem placa É jet de bandida Põe as buchuda na pista Tá ligado RF3, jet de bandida Marca tua amiga, coloca ela pra escutar Essa daqui pesadona, tá ligado? Tamo junto, mostra a satisfação Madame Mandraka na voz, tá ligado? É medre de rua É rapaziada, daquele jeitão Essa é MC Cat Brab, então vamos chegar E seguir, compartilhar RF3, daquele jeitão, certo? Canal medre de rua, vamo que vamo, porra Com você RF3 Isso aqui é só pra retificar, tá? Obrigado